Olá meninas do YouTube, hoje nós viemos para fazer uma introdução de um balé muito, muito simples, que se resume em plié, relevo. Eu estou de sapatilha de ponta, mas esse passo pode ser executado, tanto de sapatilha de ponta, quanto de sapatilha de meia ponta, que eu gostaria muito de estar com elas nesse momento, mas aí eu resolvi fazer um vídeo sobre pontas, que fazemos de ontem, eu escolhi mais do meu pé ainda, ou seja, está cheio, e eu fui procurar o band-aid, eu não achei, mas o band-aid está cheio, mas o cara da farmácia vai chegar. Mas enquanto isso, mesmo com o pé vascado, vascado bolha, aquela coisa que arde e incomoda, mas que a gente gosta, porque a gente dança. Então eu pensando nisso, falei, vou usar uma coisa que não tem jeito, qualquer coisa sobre pontas vai incomodar a bolha, porque vai ficar aquele paninho da ponteira, pão, botando em cima e tal. Enfim, eu pensando nisso, falei, bom, não vou querer fazer grandes passos, ou inventar solos, enfim. Se eu estou com o pé assim, posso até me machucar, porque não vou aguentar aquela dor naquele momento, e estou num passo importante, tudo isso é importante, mas assim, um passo importante, que eu não posso errar, porque eu posso vir a me lesionar. E vamos fazer pliês e relevetes, tá? Todos, eu acho que todos em primeira posição, tá? Estão prontas? Let's go! Então, a aula de hoje, o nosso de hoje é o pliê. Então, eu estou em primeira posição, onde é, ó, com o braço bem, bra, bra, pliê, reta, bumbum encaixado, relevetes, primeira posição, pliê, relevetes, BMI, pliê, relevetes, desceu. E essa foi a pequena aulinha de hoje, realmente está fazendo, para fazer o pliê, relevetes, ó, pliê, relevetes, navegando, pliê, relevetes, tá difícil, tá doendo, mas nós estamos na luta, eu vou botar as abatizas de meia ponta, para fazer uma aula de meia ponta. não muito branda, não, eu vou subir o nível, mas, vamos aí. Beijo, meninas, tchau, tchau. E aí